TEM BALA QUE É EU POR Não, quem confundiu foi o outro irmão O outro te deu 500 mil pra você não lutar e você nem ia lutar Aí o cabaço foi ele, não foi eu não Não tem nada a ver, foi outro cara lá Falar nisso eu tinha que falar com o pessoal Reunir os caras pra falar um negócio pra ganhar um dinheiro Negócio fácil, tá ligado? Deixa ele resolver com o cara que eu vou falar com ele Começando mais um vídeo com vocês Terça-feira Tem essa feirazinha, vamos ver o que vai dar hoje Ontem a gente conseguiu resolver os negócios Acho que eu vi um cara correndo lá no fundo Tava vindo ali Já não tá frio, bota o sapato aí Eu tô de chinela Ah é, você tá descalço Não, cara, andar descalço não dá não Dá frieira Tranquilo Deixa o cara vazar aí Então, tá um negócio aí Vocês tão querendo ganhar dinheiro fácil Fácil, simples Não, nada disso Fácil, simples, sem nada Só tem que apostar que eu vou perder a luta Tá ligado? Porque eu vou entregar a luta Porque eu ganhei eles meteram louco e não me deram meu dinheiro Agora eu vou fazer o contrário Vou fazer o pessoal Tá ligado? Acreditar que eu vou ganhar, tá ligado? Aí vocês por fora metem a grana Na hora da luta eu entrego, mano E aí vocês vão ganhar dinheiro do caralho É, isso aí é um plano fácil, mano Não tem como eu perder Eu ganhar é uma luta que eu quero perder, né mano É, ou não, né? Ou se o cara quiser entregar também Não, não tem como, mano O cara brigou pra poder lutar de novo, velho Vai bater no juiz lá, tá ligado? Ah, tô ligado Aí vocês que sabem, mano Eu vou ver Vamos ver como é que vai tá a chance lá Posso tacar um milhão e vai dar bom Vou botar um milhão, filho Que eu vou perder Mas lógico, né, mano Eu vou querer também por fora Eu não sou idiota, não, né, velho Ah, carai Vocês vão ganhar o quê aí? Um dobro, praticamente Eu não sei Se alguém quiser apostar, né Que eu acho que nem apostar Eu quero mais uns 30% aí do lucro, tá ligado? É, entendi Ah, cada um leva um pouco, né, velho Também não É, você vai sair com o seu dinheiro Aí mais um pouco ainda, filho Não tem como perder dinheiro ali, velho Sim, sim Porra, eu fiz a luta lá E os caras não me pagaram, mano Meteram o louco Foi só 500 mil que eu ganhei, velho Era pra ter ganho uns 4 milhões, velho Tá louco? Caralho 4 milhões? 4 milhões Os caras me meteram o louco lá do evento, velho Agora é isso, mano Eu vou ver se eu acho alguém pra apostar E aí eu te falo Eu vou falar pela sociedade aí, mano Negócio da luta, tá ligado? Vou começar a espalhar que eu vou ganhar os caralho Os caras vão tudo apostar em mim, mano E aí Dinheiro pra caralho que vai dar pra ganhar Só que ninguém pode saber, mano Tem que soldar aqui, hein, velho Porque senão os caras... Caralho dinamia Nem sei o que você tá falando Não, não Só daqui do morro tá de boa, filho Depois a gente conserta isso aí Cadê os pessoal tá aí, mano? Só soldar vocês aqui agora, alguma coisa? Ah, tá, gente Porque uma rapaziada foi fazer trilha aí Ah, pode crer vocês excitando, né, mano? Tão de máscara, ainda bem Sou o único que não tá de máscara Vou passar essas porra aí Tá frio aqui, pô Tão muito gelado também Pode crer, pode crer Tão muito frio não, né, mas enfim Você ficou sabendo dos negócios aí Que os caras fizeram com os caras de roxo? Não, eu não fiquei Ah, foi A parceria que eles fecharam com os caras? Ah, tô ligado, sim Tô ligado Ah, pode crer, acho que Não, que eu tinha te falado que era pra pegar os caras Agora já era, pô Agora já... É... Agora já tão coisando aí, né? Tá tendo treinamento lá na central? Uhum Todos os polis tão lá? Sim, sim Ué, isso aí é bom, hein Agora que seria a hora de tu fazer privado lá Que tu colocou pra nós Bom pra ganhar dinheiro agora, hein, velho Então Acho que eu vou aproveitar, velho Eu não sei se... De acordo com as linhas da cidade, pode, né? O que? Vender? Ah, não Vender, pode Vender, pode Ah, vender Acho que era roubar ou algo do tipo Ué, mas aí Só porque eles são incompetentes A gente tem que ficar sem fazer os negócios? Não sei Bota a metade pra treinar é outra não, porra É, mas não é muito bem assim, né? Pessoal, não é muito bem assim, né? Não é bem assim que eles são cabaço É isso mesmo O certo seria isso, né? Agora tá... Cidade toda sem polícia Nossa, que ideia Eu tenho aí pra vender aí também, viu? Se precisar Tá doido? Ontem eu comprei quase 600 mil aqui, porra Caralho É, agora tem que vender, velho Senão vai ficar parada lá, vai murchar E aquele cara, e aquele cara lá, no final da escola deu no quê? Não, deu em nada Deu quase que esses roxos mataram ele já Quase Pode crer, pode crer Eu vou lá na... Na cidade daqui a pouco, velho Tem que... Espalhar por aí que eu vou ser o ganhador da luta Os caras postarem aí E aí, ganhar lá é grana, velho É, eu vou lá, depois qualquer coisa eu volto aí, tio Valeu, valeu Tranquilo, valeu, valeu Valeu Não, mano Tem que dar de um jeito Tem que começar a mentir pros caras aí Oh, vai lá na luta Essa luta vai ser no vídeo de amanhã, tá? Não vai ser nesse vídeo de hoje, não Só vou espalhar por aí E vou fazer os meus negócios aí Tem que fazer, filho Olha os caras ali dentro ali Eu vou conversar naqueles caras ali já, mano Você vai ver, quer ver, ó Tá fazendo a maior treta ali, tá ligado Ó, ó É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada Só pra avisar pra vocês aí Que amanhã vai ter uma luta aí E que eu vou ganhar de novo aí Se quiser apostar também, mano Eu tenho aposta nisso aí, mano Vou postar trem, né É, lógico, mano Tem aposta, cara Só apostar lá É que só me interessa se acostar, mano Posso postar minha casa, né Eu vou falar, mano Esquisito espadecioso Esquisito espadecioso Esquisito espadecioso Só apostar lá que eu vou ganhar de novo O cara é lá é lixo, tá ligado? Não tá nem difícil, mano Eu vou apostar no outro, acho Você vai lutar com o outro aqui, mano Eu já Eu tenho contra o mesmo cara que eu ganhei, mano Você acha que eu vou perder, mano? Eita, porra Vai É que isso, merda Não vou perder, mano É uma possibilidade Se ganha uma vez, ganha duas, tá ligado? Exatamente Quem é que perde pro cara que ganhou, velho? Não tem como, velho É, mano Um perdedor só Quem perde não ganha quem ganha Exatamente O cara que perde sempre vai continuar perdendo Que é um perdedor, tá ligado? Depende, né Vai saber que ele já tem umas coisas no braço dele aí Não vai ter não Pode estar tranquilo aí Vai ter visualização, mano Dá palinha pra nós ver, dá palinha Cuidado com as minhas são, velho Palinha, palinha Chega aí então, mano Chega aí então Olha vocês que que é isso aqui então, ó Vamos ver, vamos ver Isso aqui é treinamento, tá ligado? Deixa eu só dar uma aquecidinha aqui, mano Vamos ver então Tem que mostrar pra esses caras aqui, velho É a Trio 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 Calma aí, mano Tá vendo aí? Tá vendo aí? Vamos começar? Vamos começar Vamos começar Mete brasa Já vai meter já uma porradinha assim na cara dele, tá ligado? Ele fala assim Ah, não entendi Eu não entendi, tá ligado? Ah, onde ia? Atrás ia levar Minha balada Vamos botar mais um aqui, ó Tá ligado? Aqui, cheque, ó Bramba Aí o cara tem um pouquinho de espaço aí, tá ligado? Um pouquinho de espaço aí, que pode dar ruim pra vocês aí, tá ligado? Calma, aliviado Ai meu Deus, vou ficar atrás da moto Eu vou ficar aqui atrás Quietinho aqui Fica atrás da moto Que ele acertou Cara não, hein? Nossa Cara É que eu entendi porque agora perdeu, agora Paraná 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 Ah, é, mano, tô falando, tio Não tem como perder não, mano Onde que vai ser a luta? Onde vai ser? Onde vai ser? A luta vai ser amanhã, tá ligado? Vai ser amanhã Ah, onde? Lá na, tá ligado ali? O cassinho de frente tem aquele... Aquela faculdade grandona cantona aqui tem um palco lá tá ligado o palco não sei onde é você não sabe os caras vão saber amanhã tá ligado é só seguir o fluxo exatamente amanhã 8 horas se eu não me engano o horário que começa mas sempre começa as três da manhã tá ligado o horário pontual que a gente tem no nosso país aí os caras sempre começa quase sete dias depois aí já tá ligado chega antes para poder apostar porque vai ser dinheiro fácil quer que você fica perdendo dinheiro por aí não vai ficar com outro cara é perder dinheiro tá ligado aí já não é comigo é com os caras da de venta eles que faz essa parada ligado porque depois é pode apostar uns dois milhões aí voltar um em 100 exatamente aí você tem que tá ligado você tem que anotar tudo que você gosta no bolso chega nele chega para os caras falam assim ó quem apostar ela tira print do extrato bancário mano para ver quem tem postura com os caras só fazer isso aí acabou eu tô dando um papo porque a última vez eu falei ninguém acreditou tá ligado e eu fui ganhei aí ganhou a grana do caralho só eu sozinho aí mais um cara quer dizer né mais de 50 pessoa postou no outro achando que eu ia perder então fica esperto aí aí esquisito espada silva mano é o lutador da vez aí que vai ganhar esse campeonato velho só apostar em nós aí tá armado aí mano tá com a mão na cintura parece faroeste venha pra cá alô minha amiga toda de casa vai ficar ligado aí né mano só apostar já era dinheiro no bolso mas só a dica hein anota o que vocês estão postando anota é mano uma mão no bolso soltando a consciência aí viu exatamente exatamente aí você já vê aí como é que é a parada tio aí é só conversar com os caras lá e apostar é vou lá apostar no spider silva já era exatamente no spider silva só espalhar aí mano pode apostar fica o cara lá é fracote o cara é fracote o cara é fracote exatamente mano pode apostar aí que ele é disso manda para os contatos aqui já manda para todo mundo mano fala para todo o mundo mesmo é isso aí porra ganha essa porra aí irmão quero deixar cidade rica tá ligado porque os caras lá os caras lá vão botar muito dinheiro tá ligado os caras que é amigo dele tá sentindo isso aí também tô tô mano é tô sentindo cheiro seu aí mano tá só fazer chegar valeu rapaziada é só espalhar o pessoal aí demorou amanhã eu vou tá lá em amanhã quero lá torcendo em mano torce lá o cara é caralho pode pá mano nós seus capaços do caralho vão perder dinheiro à toa seus trouxas não vai ser sair ou não eita porra caralho passou um cara de azul aqui velho os cara já tá apontando o dedo ali falando que eu vou ganhar os caralho só são os caras de azul mano não vou meter louco ali não caralho vou tá de cagar é mano vai para cá eu vou botar no spider silva é só é mano é só é dinheiro fácil dinheiro fácil dinheiro fácil vai ganhar ele aí valeu botem no esquisito exatamente no esquisito os cabaços do caralho estão ferrados vocês vão perder tanta grana tio vambora já conseguimos espalhar um pouquinho aqui né tio tá tendo um treinamento mandou da polícia velho lá no banco central o que que seria bom vender né os negócios né velho hoje os caras não estão aí eu acho eu vou mandar um toque para eles velho para ganhar grana filho calma aí rapidão já volto mas como é que mais aí tipo assim você vai fazer você vai naquela luta lá mano que vai ter lá velho lá para cima amanhã eu vou lutar mas você vai lutar vai ver eu vou lutar pô pode crer eu também vou mano última vez eu ganhei tá ligado você ganhou também ganhei nada rapaz eu ouvi lá mas falou tá lá pode crer eu não queria brigar muito não aí eu só dei um chute no cara e caiu do octógono aí eu talvez na próxima aí eu fico mais uns 10 segundos para dar emoção para os caras lá tá ligado se você quiser apostar ganhar dinheiro mas eu não sei se você pode né mano você é lutador né então aí eu já não sei se pode talvez não pode tá ligado mas se puder ser forte se não puder não vota não só pode votar quem pode você não pode deixar quieto não pode ser que der ruim para o seu lado aí também tá ligado mas checa aí se pode se puder vota em nós eu vou ver aqui com o meu empresário aqui pode crescer empresário já né mano ainda não não tem lá não é foda a foto os cara não vê talento aqui em mim mas é foda não tem empresário lá não eu vou atrás de um aí velho vai ver se alguém patrocina isso aí valeu aí irmão trabalho aí bom esse carro seu aí mano só tá querendo 50 reais não dele esse pneu aí você não paga nem o paguei aqui do pneu eu acho que é mano quanto é que você acha que essa esse carro seu aí rapaz só de tunagem que esse carro foi 100.000 rapaz 100.000 na tunagem 100.000 quanto que é o carro o carro é 47.000 aí não tem a matemática certa mano você você botou dois carros dentro de uma depois que você comprou tá ligado tô ligado não faz sentido acho que tá de boa mas se você quiser aí paga 30 mil nele aí agora já era um milhão você pagou sem 4 milhão cara me ofereceu um milhão que isso que você podia ter pedido e comprado oito desse aí mas de cada cor velho mete um novo porque tem um cara me oferecendo dois capos e ficar caca de lá tá porra nenhuma também tem um carro do cara aí velho falando rapaz tá porra nenhuma mas eu sei de preto aí que tá ouvindo a conversa aí mano só vou botar em mim lá na luta lá que você vai ganhar dinheiro safe safe quando é essa luta aí vai ser amanhã de noite mano só apostar acabou é nós possa lá é spider é esquisito pai de cima é eu paguei ó beleza valeu valeu achei lá os cara não respondeu mas cara não tá aí não vai porra agora que é a hora mas eu tenho 50 lá acho esse moleque tá aqui tem 50 talvez o moleque ali se ele tiver por aí aceito mara os planos tá dando certo em para amanhã e se quiser falar assim os caras vão ver o vídeo não vai não pode ficar tranquilo gravo antes né nosso cabaço você acha que eu já não sei mano é quatro anos a mesma porra aqui enfim vai ficar tranquilo vambora vamos fazer um cortezinho aqui mas os cara aparecer nós não pareceu vejo outra coisa aí que dá para aparecer a gente ficar vendo tá ligado só ver o olho quem tem tem velho quem não tem infelizmente tá ouvindo que eu tô falando mas pensa que eu tô em cima de uma moto de capacete preto e um cara vem atrás de mim parou do meu lado e passou direto velho ficou aqui ó como é que é irmão salve eu não consigo não eu já fui já fui paramédico tá ligado mas eu não consigo com essas paradas mais não vai salvar é mesmo achei que você conseguia conseguiu não tem trauma tá ligado uma vez eu caio de que eu tô falando você tem prejuízo mano verdade tá vendo vambora vambora cara cada doente para o meu lado vai ainda ficou dando trela vai vambora 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 se os cara aparece aqui tá foda vamo ver o treinamento rapidão ali vamo ver o treinamento da polícia mano vamo ver como é que esses cabaço treinam tá ligado que eles estão ali perda central mano vamo ver de longe né também não sou eu de foda velho daqui a pouco vai uma bala de lá ver se tem bastante carro da polícia ali ó o pipoco tá comendo mano os cara treinando com tiro de verdade é pipoco tá comendo lá no fundo velho nem vou lá mano não dá nem para ver os carros eu tô comendo vixi é treinamento fi calma aí então já volto com vocês tá bom e aí irmão tranquilo cara nem fala tio que isso salve é mas quiser ganhar dinheiro aí velho é só apostar em mim na próxima luta amanhã velho você sair dessa vida aí tá ligado não com vontade de lutar não não sei vai ter luta amanhã vale tudo eu vou eu vou lutar tá ligado assim eu sou de novo aqui acabei de chegar aqui tô ligado tá te dar o papo amanhã vai ter luta tá ligado queria só o fc é o fc mas que que é que você tá querendo e arranjando camiseta do flamengo mas não arranjei minha camiseta do flamengo do corinto do santos tudo lá mas só aceita domingão vai então tá te dando papo vai lá poste em mim mas é esquisito spider silva amanhã no dia do evito da luta bater os cara lá recolhendo dinheiro é só apostar em pra mim não sei aonde que vai ser essa lutinha vai ser amanhã lá lá em cima lá cara vai todo mundo ir para lá você vai ver mano amanhã vai todo mundo lá nas quebrada é tá ligado de frente para o cassino do outro lado da rua tem tipo um negócio de palco lá faculdade tô ligado então é lá mano só ir lá acabou mas vai ganhar dinheiro fácil que a última luta eu ganhei desse cara eu vou lutar contra ele de novo porque ele ficou chorando tá ligado é ficou chorando aí agora eu vou ganhar dele de novo tá ligado que eu nunca perco é assim aí é nós aí mano aqui então da região é o negócio que os cara tem medo no porradeiro aí tá ligado que nós é é outro nível tá ligado aí se qualquer coisa que ganhar dinheiro fácil tá aí mano de boa tô vendo que você tá precisando de dinheiro aí velho eu dou um toque pra você procurando emprego aí então é isso aí mano precisa nem de emprego apostou ganhou velho é nós valeu seu cabaço até parece que você não tem dinheiro está de Juliette essa porra vale mais do que sua roupa inteira mano tá metendo louco cara aí deve ter uma Ferrari eu tô ligado mano tá metendo louco tem dinheiro não quero emprego pá tem uma Ferrari mano vem com esses papinhos do meu lado não deixa eu trocar isso aqui que aquilo ali pode também ser pilantra deixar quieto vou comprar um colete aqui porque o meu rasgou mano não sei como rasgou essa porra pronto tá certinho aqui mano os cara não tá aí velho eu tô indo pra lá pra cá procurando filha da mãe velho não acho os cara tá chegando aí os cara tá chegando aí mano aí ó de boa de boa eita caralho se escondendo aí pra rede mano tem que ser no lugar escondido né mano então você viu que a polícia tá treinando lá mano lá no banco central tem ninguém aí olhando a rua filha puta não vi não mano acabamos de ninguém 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 mano foda que o meu contato aqui eu também não tem ninguém cara ninguém tá me respondendo para fazer os negócios velho até ver se tem outros aqui mas pode crer mano deixa eu ver se os cara tá aqui velho os cara não ninguém me responde mano agora que é a hora que dá para ganhar dinheiro é foda velho tá tendo festa aqui na frente aqui né você vanilla acho que não acho não fiquei sabendo pelo menos não sabia não não sabia que a rua também tá meio deserto aqui não tô entendendo mano estranho tá ligado acho que tá tendo festa ali dentro daquela porra ali velho tem que dar uma olhada dá uma olhadinha ali mano acho que tá tendo festa ali dentro ali velho e ninguém tá com contato de ninguém tá aí para vender os negócios velho puta merda será que tem alguém na entrada acho que não deixa eu dar uma passada rápida aí calma aí naquele prédio lá em cima lá de ontem será aquele prédio novo mano outra coisa já deixa eu ver aqui sabe aquele prédio mano do vídeo de ontem olha o cara correndo ali velho eu falo nele deixa eu ver tá tendo nada não velho vazio vazio esse negócio aqui é maneiro esse negócio verdinho ali dá para fazer fazer umas montagem na edição velho tá não tá e tá porra tem nada não né nada nada tá foda hein mano nenhum filha da mãe velho deixa o cara correndo aí é esse cara aí Juliette ali meio tão louco falando que não tem dinheiro Juliette mano dá para comprar uma casa com a Juliette mandei mensagem para os caras aqui também não responderam não velho é você foda você foda é a sua loja aquela ali qual aquela loja ali do lado azul olha lá olha o nome lá pode crer da esquerda ali né cara o nome dele é Johnny Cash mano tá ligado acho que já vi esse nome esse nome é a toa tá ligado mais 18 eu acho velho não que eu fiquei vendo essas porra tá ligado mas eu acho que não pode crer velho ah não tem o que fazer mano todos os contatos que a gente tem a gente tem não tá ninguém aí vai ser uma porta né a gente tem que ver se alguém nessa aí tem que encontrar outros caras aí tá ligado vou fazer os negócios aproveitar mano tô pensando o seguinte mano como chegada que já foi preso mano ele vende aqui na vai atrás mano se der algum pior já foi preso olha pode ser se ele quiser a gente dá cobertura igual que ele fez ontem você acha lá para mim tá de boa é ele vem a gente vai atrás se chegar a polícia você senta o pé a gente para bora lá bora lá bora lá não sei fio mano agora já foi preso né mano ele pode ser preso mais 52 vezes só que não né mano que ontem deu certo porque que hoje não vai dar tá ligado porque hoje a gente tá querendo fazer isso e vai dar errado aponta isso aí que no final vocês vão ver mano só dá um corte aqui até preparar tudo né velho ó caralho é que a moto não tava não tava desligando então chute sem querer não tá mexendo lá embaixo pegar lá rapidão vou ali pegar aquelas que já estão ali comigo já livra delas mano mesmo assim se alguém entrar na minha casa eu tô ferrado tem outra arma lá tá safe tá peguei aqui de boa eita porra eu suei viu essa corredinha que eu dei eu suei mano ó caralho nossa toma olhado velho de tanto suor velho ufa cara achei que tá ligado aí só nessa corredinha que eu dei já suei velho cadê ou faz o seguinte mano desce ali fica ali na entrada do morro ali a gente vai pegar uma moto dele lá que ele quer ir com a moto dele aonde você quer que eu fico desce na entrada do morro ali porra onde os cara fica ali pode crer pode crer vou pra lá a gente vai ter que pegar ele mesmo dá pode ir aí você pega lá e desce ali já tá aí já faz o ódio vamos embora ficar com essa porra aqui no meu colo mano tá foda né vou ficar ali dentro da favela ali esperando os cara sou burro eu não sou palhaço vamos embora vamos subir aqui a escadinha aqui eita porra o ônibus carai eita porra já estão com outro nível aí velho tá porra carai os cara estão de ônibus aqui dentro mano é da moto 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 e aí essa excursão vai pra onde não não isso aqui é só para ninguém mais parar aqui na primária aqui que agora a gente tá começando a perder na secundária pode ficar deixar só lá do outro lado né pode crer eu coloquei esse bom como eu não posso trancar ali senão os pmv depois deve ficar de tilt tá ligado pode crer é mais fácil roubar o ônibus e deixar aqui né velho pode crer tá certo fi ninguém vai usar essa porra mesmo não já roubei ele do motor estava embaixo ali na rua ali faz a minha procura aqui nem fazer falta eu vou esperar ali tem os cara chegar ali que eu tô com um negócio aqui ficar bobeando na rua tá porra velho o cara passou aqui nesse cantinho aqui velho tá parado quadro segundo é dos bravos eu fiquei sabendo aí que o cara conseguiu quase subir em cima de uma casa com essa aí velho caralho aí já não te conheço já é esse bicho que tá um lamborghini não é esse cara ali sei lá acho que não tem quase nada não consegui nem comprar uma direita então não é ele não ó nova moda é moto blindada aí lá aí ó dá um papo em já espalhei lá em mano negócio nem se o cara ali não pode ouvir nem fala o que é que é tranquilo os caras lá já tá certinho já mano negócio em muita gente tá ligado muito vamos ver eu vou sair assim perguntando quem quer puxar aí não é que esse cara de quadro civil é daqui é daqui daqui é daqui é retardado tem um pouquinho de demência assim na cabeça a batatira ou pega ela aí tá aí tá certinho mano é muita gente falou que vai postar mandou uma fica esperto aí velho tá tranquilo tá tá grande filho isso aí não é compadre esse quadro de ciclo aqui então não dá isso aí só se você é 150 km tá ligado 50 mil 50 mil se eu também não quanto de velocidade pega isso aí 150 só quero 250 hein já tá aqui 250 já tá aqui 250 nesse carrinho daí 250 isso aqui não tem nem como mano o cara cai dessa parada aí com 250 cara não deixa eu testar isso aí eu ver o que eu tô com essa roupa é preciso ter essa roupa aí mano só de capacete tá de boa eu nem preciso tem uma roupa especializada né pessoal tem que saber se quiser se arriscar tem uma roupa especializada para quem não manja de moto mano só não vai longe mano tu tá com os caramba o bagulho aí não tá o cara pode calma aí calma aí calma aí calma aí eu te faço um negócio aqui velho tá doido vou sair com isso daqui que não calma aí dá fuga nesse quadriciclo aí deve ser impossível não tem como não não fez já roda lá bobeira já deu um açougue aí deixa eu ver carai quadriciclo do cara velho ver se pega isso tudo mesmo mano 95 mano cara tá mentirando que paga 150 mil tive que dar um pi aí foi sem querer falei uma palavra tá ligado como se eu tivesse falado já muitas vezes mas carai descendo né ele não pega 120 então nem gostei nem gostei ver com essa não mas talvez você não tem me dado a parada aí mas não chegou nem a 130 isso aí velho ah mas o quadrinho eu via né é ele aqui ó é bom cara é bom é esse aqui mano é eu é bom eu te dá uma voltinha aí você quer o que é o guarda-chuva aí mano guarda-chuva não tá vindo aí mano nem chove aqui velho é difícil chover não é guarda-chuva não cara pode quer que guarda-chuva embora lá cara aí vai perguntar mano não foi tu que eu ajudei aquela vez não que roubaram a toshijota mano minha xjota é mano lá na mecânica pai acho que sim hein nós deitamos o cara ali embaixo ali ó eu acho que foi em mano você tá lembrado isso aí carai foi uma moto cota aí assim faz mano nós foi lá na mc lá atrás do cara vem se eu correndo aqui atrás dele foi foda isso não faz tempo só enviado no celular e aí porra ficou escuro do nada valeu aí mano calma bom time é chega aí a proposta tua tem uma moto aqui pra vender não cara moto eu não tô comprando agora não mas qual moto que é a faja pô moto é uma de rica faja não curta muito não tá ligado a gente tinha 300 mil não 300 mil por 300 reais é pô na faja segura aí depois eu vou voltar aí mano calma aí fazer os negócios ali senão vai dar ruim aproveitável aí vamos embora vamos bora vamos fazer os negócios aí antes que dá ruim velho já rolou para caralho ali em cima cadê bora 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 mano tá passando caralho tá da hipatia mano cara passou um negócio para outro que eu nem vi velho acho que ele vai pegar mais vinte no barraco ali em cima né tá bom já pegou já já peguei aqui então vambora 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 a gente vai atrás do tu aí vambora mano vamos ver o que vai dar isso aqui tio mano eu tô de chinelo então é tudo certeza tá ligado que os cara vão me parar velho já tô indo para os cara me parar vai não parar ele vambora vambora isso aqui vai dar certo posso sentar o pé posso sentar o pé aí você tá armado ainda tá tô vamos pela outra rodovia da praia lá porque a gente vai poder entrar na colômbia armada pior 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 não pode entrar na colômbia armada a gente vai pelo litoral lá e espera ele na fronteira pode ser pode ser ele vai ter que dar a volta é velho vamos dar a volta volta vambora lá vambora lá vambora vou dar a volta aí mano dá para cortar por aqui tio nossa a gente vai ter que esperar ele dar a volta lá na colômbia mano tá ligado vambora tiozão vamos para a fronteira lá ele já foi por aqui mesmo demorou a gente encontra ele lá vambora vambora vou dar o cortezinho aqui tá ligado para não ficar filmando qualquer merda né mano a gente só afirma que tem que filmar velho já avisei para vocês que a audição é importante nisso aqui velho vambora voltou com o tempo esperando um cara aqui velho tá doido agora que ele passou velho é vai tomou dura dos caras lá não não pode crer ele tava revistando não tava achando sabe ah pode crer ele ficou com medo lá né vambora aí vamos continuar que a polícia tá mandando aí agora mano falei que tava falei que as coisas tava dentro da cueca ele falou que não queria olhar aí é foda né mano não queria que eles botaram a vergonha aqui dentro vai ser calma vai lá vai indo aí mano senta o pé senta o pé vambora 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 está de xd dá nem graça de acelerar muito velho ainda mais que você tá indo e voltando igual um cabaço vambora vambora mas já conseguiu fazer uma entrega foda que eu ficar filmando isso aqui né velho não faz sentido nenhum velho parece que tá fazendo as entregas tudo aí fi negócio que a polícia aparecer quebrou é que agora ela tá por aí acabou o treinamento lá velho e você tá vendo até agora e não deu o like ainda e mano carai velho seu dedo não vai cair não porra dá like para gente ficar nos trem de topics gente direto tá indo aí para os vídeos de jogos mais vistos aí eita vamos ser ele aí tá eita quem é de boa de boa ninguém não é direto nossos vídeos ficando mais visto de jogos tá ligado então vocês dando like compartilhando ajuda para caramba até moro só fazer isso é nóis aí não se acontecer alguma coisa eita área do banco fleca da praia volta 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 porra esse banco tá fechado volta 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 carai velho ele já ia direto por ou você viu aí né a tá pensado chegou no celular sem sim eu vi que a gente passa ali porra estão ali na frente carai então mas não passa por lá não mano ali na frente já era estou ali treinando agora aquele bom mas ali na frente que a gente não passa não pô a pode crer vai precisar passar por lá por isso que já deu acelerada velho carai que susto velho nossa ainda bem que os cara avisaram fi meu deus velho estão naquele banco que tem ali na praia velho a gente já tava aqui a um menos de um quilômetro do local velho mas que dá ruim cheio agora eu só volto quando der alguma coisa aqui tá porra o cara virou lá mano nada a ver tinha aquela casa ali calma aí antes deixa eu ver que casa é aquela ali que eu nem lembro velho casarão do caralho eu não sei se vocês gostam de eu ficar filmando isso aqui tudo tá ligado sem falar deixa nos comentários aí mano que tipo eu edito de um jeito né mano se vocês gostam de outro jeito também carai o cara dessa casa aí mano é porra dá para entrar vou dar uma entradinha aqui carai o cara dessa casa aqui usa mano aí ó esse riquinho é foda hein mano carai essa casa aqui que é top hein mano isoladão velho alguém mora aqui nisso aqui não mora né cara tá vendendo ali né é acho que sim mas não sei lá quem mora aqui mano deve ter dinheiro para morar aí razão não pode crer pode crer olha para a esquerda aqui olha para a esquerda aqui que tem ali ó não dá para morar eita porra não tá porra daqui a gente vigia os velho cara porra melhor local que tem para vigiar o zb mano ó ver se eles estão saindo ou entrando a base só nós snipada né daqui lá é a gente com base Snipe velho dá para brincar com eles velho mas não tem Snipe aí né os colombianos não sabe fabricar pandigu fazer o que não dá para ganhar dinheiro mas eu quero deixa nos comentários se vocês gostam que é que eu fico filmando assim tá ligado deixar um pouquinho filmando é primeira pessoa eu sei que algumas pessoas gostam ligado um pouquinho aqui mas ver se vocês gostam eu ficar deixando sem cortar tá ligado ficar tipo andando pelo mapa tá ligado o vídeo vai ficar maior mas sei lá eu não curto muito não se vocês gostam só deixar aí mano ele tá esquecendo que a gente não pode passar por lá né velho impossível isso ele não vai não parar para o banco não né mano ele vai voltar direto para Colômbia aqui tá ali na frente ali velho virei não tô tendo louco carai relaxa relaxa daqui não vai voltar lá para cima pode crer pode crer tá doido mano tá tendo treino ali na frente fi a multa arriscada aqui quem comprou mano cara já pegou pela janela ali velho carai vamos lá vamos lá agora eu vou cortar porra a terceira vez que eu falo que eu vou cortar agora eu vou cortar para você carai eles estão roubando um gasto ali eu tô botando aí tem que ter dinheiro tem dinheiro aqui mano você tem aí tem dinheiro já acabou deixa eu ver se eu tenho dinheiro tem dinheiro aqui velho carai onde que a gente bota dinheiro aqui deixa eu botar aqui já tá acabando já ou tu falta muito tá mano tem só mais dois mais falta quanto duas entrega duas entrega entreguinha tá safe agora é onde tem que entregar é aqui no fundo perto que não sei como que eu vou te explicar né mano não tá de boa gente vai atrás tá aqui do meu aqui é um pouco um pouco foda mas tá tendo que botar bastante também eita porra tá tendo um roubo mano aí ó roubo em banco central mano eita porra o cara tenta roubar o banco e manda para todo mundo que foi sem querer mano beleza aí tá sabendo certinho cabaço hein alô bf carai sem querer eu roubei ali mas já parei de roubar olha lá bolo cabaço demais né velho cara bota no tweet para todo mundo ver sem querer eu iniciei aqui um roubo olha lá iniciei o central sem querer tá ligado sem querer aí me perdoe aí ladrão olá pessoal já mandei um bandido ali cara para onde os cara foi mano para mim quebrou tio aí vocês me enganaram bonito hein vou olhar para os cara digitando mano os bagulho aí fui enganado hein pelos olhos hein velho cadê esses cara mano tô perdido velho ah eles ali eles ali putz grila velho fiquei perdido velho agora cara tem que esconder aqui aí depois o cara pega né velho tá descreche ninguém acha aí agora que a gente vai fazer voltar a sua casa pegar mais ou acabou por hoje eita porra cara tem que ver como se tiver muita polícia dá para fazer tá tendo central ah não cara cancelou central porra né bandido honesto vamos lá vamos guardar isso aí vamos lá vamos embora vamos embora eita porra para senão velho tá agora é o porém mano sempre quando a gente vai voltar sempre dá merda vocês lembram de ontem né vem ferrando que eu caí do servidor vai faz isso não faz isso não que eu caí do servidor mano ah de novo igual ontem mano meu deus do céu calma aí e aí irmão tá tranquilo tá gostando dessa moto aí você acha que não é minha nossa moto aí velho posso ver se a moto é minha só para ver se é minha ele vai te roubar não você quer saber se é minha não não é minha não tá me escutando agora tô te escutando agora tô te escutando tô te escutando e é esquisito você acha que eu vou te roubar rapaz que é isso não é não mano que é só minha moto igual a esse aqui velho porra essa aqui é a minha que eu trancai que eu trancai ela aqui para você ver não porque eu achei que era a minha que tem um detalhe verde em volta pô tá igualzinho mas essa aqui é mais escuro aqui ó não pode crer não o senhor também tem um negócio dourado ali em cima a sua é verde cana a sua é verde cana a minha é verde escuro pode crer pode crer mano você vê ela por aí dá um toque aí mano uma anônima aí beleza pode mandar o que aí só fala aí achei a moto aí que a gente volta por aí beleza então valeu 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 porra parecido com a minha mano carai porra aí ferrou mano vira direita ali na frente ali na esquerda 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 a fumaçou minha moto porra será que é essa macho dá uma olhada a roda não é verde eu acho que nem é minha essa daqui não é minha não essa aqui velho alguém é isso tá bem que não é minha porra vai ter prejuízo é outro cara tio carai ele na reta ali aqui mano que eu acho que tá ali na reta deixa eu ver aqui na reta aqui aí reto mesmo vai reto vai reto não aí não aí não olha lá reto é reto não é curva caralho ah mano caralho do serve agora alguém roubou minha moto tem uma moto lá dentro lá da garagem sabe quem que botou lá alguém lá lá direita ali aí dentro ali só que a minha velho não vai ser velho ninguém ia ser tão bondoso assim não tá que pariu velho será que o cara conseguiu pegar minha moto nesse intervalo de tempo velho calma aí calma aí deixa eu ver aqui se alguém anunciou que vai vai desmanchar a moto tem nada aqui velho puta merda eu venho no estacionamento aqui sim talvez não vou porra aqui mano alguém deve ter pegado a moto velho certeza vamos lá na frente ali na garagem da frente ali esse cara sempre tá zoando ali tá que pariu ali igualzinha mano minha velho é o mesmo cara e não acontece se alguém não guardou ela pô na garagem deixa eu ver deixa eu ver ali deixa eu ver para aí para aí às vezes o cara viu ela caída e guardou pode ser pode ser deixa eu ver se eles não é que ele viram e aí ô bandido louco aí vocês viram uma moto igual essa daqui mano só que ficou um detalhe verde na roda velho que agora eu tô mandando vem meu cachorro hein não 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 é aquele não é outra essa aqui não é parecida com essa aqui velho passou uma parecida com essa para aquela direção pra lá agora ou posso falar posso falar você tá sentindo esse cheiro aí tá sentindo esse cheiro aí tá sentindo esse cheiro aí como é que você viu sabe a farmácia de o cachorro é o meu é o meu é o meu é o cachorro o cachorro o cachorro o que fala é nova doido aí cara o cachorro que fala essa nova aí aí mano só dá um papo para vocês aí mano eu vou lutar amanhã e se quiser dinheiro fácil apostar em mim é nós aí valeu mas tu luta bem mesmo ganhei a última luta aí o que que é que você falou eu vou tentar os seus murros vai eu posso não sou que você vai desviar isso é vai ele luta bem na cara sim viu a segunda ele ganhou passei a passei rapaziada passei para fazer rapidinho rapidinho para não pegar vocês aí para ver se ele for bom eu vou tomar isso eu tomou você não falou cara é bom mesmo 30 segundos daqui a pouco só desclassificado posso botar 2 milhões na cabeça dele é para botar para botar a gente ganha última vez foi fácil eu vou deixar 10 segundos e aí eu vou deixar o cara no bagulho eita porra e aí seus cabaço aposta lá vai deixa eu ver se minha moto aqui vou esquisito vou buscar para brigar e ruim por lá lá o porradeira porra de se quebrando lá de saber você fica os cara apostando os caras que estão se quebrando aguardaram manda ter dado para o seu zé lá bota lá 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 ae carai ninguém me roubou não tipo os caras estão se quebrando na porrada ali mano parece que é doido que é irmão eu vou pregar o paninho ali ó paninho aí do teu paninho porra mas isso é um lixeiro que vai passar paninho mas terceiro algum problema irmão algum problema é irmão vai passar paninho na rua porra vai me quebrar porra vem vem então vem e aí irmão qual que é o problema aí com os lixeiros aí algum problema aí mano você tem que passar pano na rua não na moto não mano vocês estão lá confiando a parada aí velho e aí jota o cara aqui qual que é a ideia aqui filho a ideia vem da mente porra o pano ele ia passar pano eu parceiro dá licença aqui ó pinguem ninguém tá com você não o juiz passa pano ele não pode passar pano me passa pano aí eu vou colocar a boca aí para de participar do papai aí caralho cara em cima da moto você tá falando com o patrão aí filho vai fora aí irmão do meu ponto aí vai sair daí laranjinha quer resolver então você quer resolver parceria vai lá 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 é porque eu já meti porra de um palhaço aí já e não quero bater de novo não mas vem vem a última vez ele não durou nem 5 segundos tá ligado você vai ser o próximo também tá ligado claro eu acho que você eu quero só no ringue irmão o dia que você me derrubar no ringue isso aqui porra mas o último cara palhaço que ficou aí mexendo aí ficou 5 segundos em pé só mano aqui eu não posso brigar na rua se eu sou desclassificado irmão sai daqui filho eu me engano vai vai lá vai lá essa rua aqui é sua irmão vou deixar essa porra dessa mão parada no meio da rua aqui ó vai lá vai lá vai lá quebra aí lá quebra lá Juliette quebra lá se quebra quebra o que mete porrada nos caras quebrar o que é que ele não tem coragem da porrada é que ele dá o borrado isso sim dá 50 mil eu dou um socão viu muita merda começou a briga que porraço mano dois caminhos de lixo agora é disputa de ponto porra vai dar ruim isso aí mano olha só quer ver fica de olho fica de olho e aí ó porra deiro porra deiro porra deiro comendo porra deiro comendo lá porra deiro comendo eita porra eita caralho é isso aí que eu quero ver mano boa boa é isso aí rapaziada brigue pelos seus pontos mano é isso aí velho é isso aí velho a parada é isso aí velho é mano os caras estão brigando ali tão achando que porra aí ó não caiu não ó o de Juliette falou pra caralho tomou dois socos caiu mano ó ó caiu outro Eita, mano. Isso, o cara botando pra correr. O cara tá botando pra correr, F. Eita, porra. Volta fantástico, a pinga. Eita, porra, de volta a moto ali, velho. Eita, cara. O cara me sugera lá, velho. Que porra é essa, mano? Ixi, o outro vai pegar o cabelo do outro. Eu tô ligado quem é você. Eu tô ligado quem é você. Ajuda aí, viado. Ajuda aí. Você é da miséria. Ajuda, ajuda. Eita, porra. Já ficou dois no chão, velho. Laranja. Eita, caralho. Meu Deus. Eu chamei até a polícia, mano. Isso aqui vai dar ruim, tá ligado? Quero que ele se dane, F. Eita, porra. Porrada não para ali, não, velho. É, deu ruim pro carinha ali, viu? Caralho, mano. O cara ali falou que ia dar porrada em todo mundo, mano. Já caiu, F. Olha o outro roubando caminhão. Caralho. Eita, porra. Caralho. Eita, porra. Essa briga nunca acaba, mano. Eu ia ficar ali, não, F. Daqui a pouco eu tomo uma porrada, mano. Eita, mano. Caralho. Do nada, tio. Olha lá. O cara caiu no chão. Já era, mano. Eita, mano. Isso, meu Deus do céu. Olha a brigada ali. Você tá bem. Já era. Tio lá, os caras apeteiram o pé no caminhão. Roubaram o caminhão dos caras lá. O que que está acontecendo aqui, Andres? É isso aí, isso aí, mano. Tem que acontecer essa parada mesmo, velho. Olha lá. Agora o outro vai roubar o caminhão do outro. Trocaram de caminhão, mano. Legal que se um tiver com coronavírus, todo mundo pegou, né? Tem nada, tio. Minha câmera, minha máscara aqui, ela faz tudo aí e suga tudo, velho. Vixe. Tem essa parada, não, tio. Suga tudo. Acabaram de meter porra num cara ali, pô. Deus do céu, mano. Nessas horas, cadê a polícia, cara? A polícia não tá aí, não. Chamei no V, mano. Safe pra nós. E aí, mano? Tá bem aí, velho? Tá inconsciente? Tá consciente? Pô, deu mole, mano. Os caras roubaram o seu caminhão e vocês roubaram. Eita, porra. Eita. Cuidado, cuidado com aquele cara de caminhão tá roubando os outros aí, velho. Rio, 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 rio. Cidade de cada dia é mais louca, mano. É foda, é foda. Os caras não vêm no justo, tão fudidos. Eles estavam de soco em inglês, vocês deram mole, velho. Ah, polícia aí. Polícia vem aí, não, não, não. Ixi, eu penso que era. Pode crer, rapaziada. Vai ter uma porradeira, vai ter um MMA aí, tá ligado? Eu fui lá. Aposta em nós aí que é vitória, mano. É, hoje é. É, é, só apostar em nós aí. Pô, só aqui então, hein. Que é, que a gente quer vitória. Ó o Trout, ó o Trout. Eita. Ó o Trout aí, ó. Ó o Trout aí, ó. Eita, caralho, vai se não, vai se não, tá caído já. Vai lá, senhor. Covardia. Melhor junto, seu moleque de posta. Você estava 4 contra 2 do Sokabá. Vai, Kaká. Cara, eu estava em 2, o Kovalite. Eita, porra. É, tá em 2. Cuidado, apanhou o feio. Cuidado, cuidado aí, mano. Cidado. Sete taxis tão ali, rapaziada. Melhor taxis do norte ou sul. Mas é uma dica aí, mano. Se você quiser ganhar dinheiro mais tarde aí, é só apostar em mim que eu vou ganhar luta de novo. Não, vai levantar ninguém não, isso aqui vai ficar deitadinho aqui, ó. Deixa o Samu trabalhar aí, deixa o Samu trabalhar aí, mano. Eu lembro do outro, mano. Pode ser, pode ser. Calme, não precisa não, Samu. Pode levantar, pode levantar, Samu. Pode levantar o caralho, pode levantar o caralho, pode levantar o caralho. Esse palhaço aí, ó, esse palhaço aí, tá derrubando os outros aí, esse palhaço do caralho. É, pode levantar, Samu, isso aqui já. Já tô saindo de pé, tá ligado? Amigo dele querendo me pegar aqui, ó. Vem, vem, trouxão, vem. Vem, seu cabaço. Corre mais aí, seu trouxa. Vai lá, cabacinho. Vem, corre. Não vai pegar nunca, tiozão. Mas é fácil eu tomar uma balaça ainda. Vamos ver quem é esse aqui que tá vindo atrás. Tá vindo o cara de moto, cara. Vem vindo, vem vindo, vem. Eita, porra, ele caiu atrás, mano. Safe, safe, mano. Caraca, que porra doida que deu ali agora, velho. Meu Deus. Deixa eu vir aqui rapidão, velho. Eu tenho que ver aquele negócio que o cara tá querendo me vender, velho. Se ele tá aqui ainda pra vender. Pra gente terminar o vídeo. E no próximo vídeo já vai ser a luta, mano. Tô subindo aqui. Acho que não vai ter ninguém, mano. Nada, 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 mano. O cara não tá aí não, mano. Pra eu pegar a parada com ele. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, amanhã, amanhã não vai ter o negócio, velho. Amanhã, o pagão ia ficar doido, mano. Eu vou perder, eu vou ganhar. Eu vou trollar os caras daqui. Daqui eu não vou trollar. Vou perder, eu vou ganhar. Vocês vão ver só amanhã, mano. Amanhã vocês vão ver se vai ter prejuízo ou se não vai ter, filho. Eu tô pensando duas vezes, velho. Vamos lá. Tomara que não. Ih, durante a semana pode dar ruim, mano. Minha internet tá ficando ruim demais, cara. Esse negócio do corona. E aí, tá ficando sem internet direto, velho. Então, pra enviar vídeo, pra gravar, tá foda, mano. Então, tomara que não dê problema. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui, velho. Já é? Porra, pô. O sinal tava verde, mano. O sinal tava verde. Acabei de ver ele e tava vermelho. O vermelho fechou agora. Vocês passaram a mil no vermelho seu ali, velho. A mil, mano. Tá acertando por hora, viado. Foi, mano. Caralho. Porque na hora que eu fui olhar pra frente ali, mano. Vocês passaram muito rápido, velho. Eu freiei ainda, velho. Tranquilo, irmão. Isso acontece, acontece. Só pra ver se tá bem que você tá de moto, tá ligado? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não fala, velho, irmão. Valeu, valeu, irmão. Não tem mais. Eita, pô. Aí, tá vendo aí, irmão? O problema é... Eles batem em todas as motos aí, ó. Cara, esse aqui, ele dá uma porrada no... O meu carro do cara ali, velho. Eita, pô, rapaz. Esse é um carro do nada, velho. Nossa senhora. É isso aí, tchau. Eita, pô. Legenda Adriana Zanotto